E no dia de São Miguel Arcanjo, comemorado hoje, o Santuário de Bandeirantes recebeu um presente. Uma passarela e melhorias no trânsito local foram inaugurados. Um dos maiores santuários do sul do Brasil e o terceiro do mundo dedicado ao São Miguel de Arcanjo, um santuário localizado em Bandeirantes, no norte do Paraná, terá agora mais segurança para o acesso dos CIEs. Uma passarela sobre a BR-369 e acessos rodoviários dão mais segurança e agilidade ao deslocamento das pessoas que visitam o local, que faz parte da Rota do Rosário. Todo esse complexo aqui, viário, que vai imprimir segurança e que vai também imprimir acessibilidade aos romeiros, aos empresários, aos turistas e todos aqueles que visitam o nosso município, o querido município de Bandeirantes. Novas rótulas também foram construídas no local, aumentando a segurança e melhorando a mobilidade do trecho na entrada do município de Bandeirantes. É um pacote completo, né? A entrada da chegada de Bandeirantes, também aqui a entrada da chegada com segurança no santuário, na passarela, os romeiros, os CIEs poderem fazer aqui todo o seu trabalho de oração, e até mesmo para conhecer aqui o projeto do santuário. Para nós é um motivo de muita alegria. O santuário de São Miguel Arcanjo, como eu falei, é um dos maiores do sul do Brasil, principalmente em Confusão Nacional da Especialidade, como o maior do sul do Brasil, dos três estados. E a gente tem que, obviamente, criar essa infraestrutura, para que possa atender os fiéis com segurança e, além disso, poder potencializar o nosso turismo religioso. O santuário atrai milhares de visitantes todos os anos, desde que foi construído em 2012. Estima-se que mais de 30 mil pessoas visitem o local em datas comemorativas, como a desta sexta-feira, quando é comemorado o dia de São Miguel Arcanjo. Então, são as melhorias que vão acontecendo ao longo do tempo. Sempre em vista dos devotos e daqueles que vêm visitar o santuário. E hoje, então, estamos dando mais este passo importante para o turismo religioso e também para aqueles que vêm manifestar sua fé em São Miguel.